Se você quiser chegar mais para trás, foi. Não, tá bom. Está lá a minha textura, não é? Não, não é? Não sabe. Não vai levar um, não vai levar o outro. Tico doidinho agora. Esse cara vai dar trabalho, né? Tá bom. Mas acho que ele gostou de sentir. Velocidade. Velocidade, a gente vai sentir a velocidade, pelo menos. Velocidade. 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 O que é isso? 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 O que é isso?